Fala sua top! Tudo bem, bem, bem? Tudo bem, meu bem? Então, ó, beleza! Eu sou a Paula Letícia, se você já me conhece, deixa aquele like. Se você não me conhece, se inscreve nesse canal enquanto passa a vinheta. Vai! Cara, é o seguinte, o vídeo hoje, gente, é um vídeo que eu estou super ansiosa pra gravar. Eu estava assim, ó, não me aguentava mais, porque eu queria muito, muito, muito testar essa paleta aqui com vocês. Da Luzança, uma paleta de sombras maravilhosa, tá? Que eu comprei lá naquela lojinha de makes a partir de 5 reais, que eu já mostrei pra você aqui no canal. Gata, se você ainda não viu, assiste depois desse vídeo, que eu vou deixar no finalzinho pra você assistir, tá? Só clicar e ir lá assistir no final. Agora, a gente vai testar essa paleta maravilhosa, gente. Olha que paleta mais linda! Essa paleta de sombras são, tá? Que é a paleta verão da Luzança. Poderia ter colocado verão, que eu acho que é muito mais bonita do que são, ou pôr do sol, alguma coisa assim. Mas que tem cores maravilhosas, ó. Olha isso! Aquelas cores pra quem gosta, né? Pra quem gosta de um glamour. E eu amo essas cores mais neutras. Tá lacradinha, lacradérrima, gata. Não mexi nela. A única coisa que eu fiz foi filmar, tirar umas fotinhos, tá? Nem testar no bracinho, eu testei. Não é disso que eu quero fazer aqui agora com você. Então, olha só. Vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é sentir meu coração se partindo. Porque quando a gente tira o plástico... Ai, meu Deus! Eu vou até botar o plástico aqui do lado, que sempre eu vou estar guardando. Essa paleta de sombra aqui, gente, ela foi 15 reais. Ela vem com um espelhinho, ó. Vocês estão vendo tudo ali no setup. Mas ela vem com um espelhinho. E vem também com essas sombras. Temos aqui nove sombras. Conseguem ver direitinho. Em cores metalizadas, mas também temos em cores foscas. O que é maravilhoso pra gente fazer aquele côncavo tudo de boa. Aquele tchutu 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 que a gente gosta. Então, ó. Pincelzinho aqui limpinho pra gente começar a testar essa sombra. Mas antes, gata. Vamos ver a imagem dessa paleta mais de pertinho. Que eu sei que vocês gostam desse detalhe. Que eu também gosto. Então, eu quero tentar mostrar pra você o mais real possível. Como se você estivesse com ela aí na sua mão. Então, vamos ver esse textinho aí. E olha que linda, gente. Olha que linda. São nove cores que casam com qualquer cor de roupa, tá? Você pode, ó. Fazer uma maquiagem. Nada básica, tá? O pessoal vai olhar assim e vai falar. Ah, é básico. Não, não é nada básico. Não é aquele colorido. Mas não é nada básico. É bem glamour. Bem glamourosa. Eu amo. Amo essas cores. E eu precisava muito de uma paleta assim. Então, assim. Foi um bom investimento, né? Eu tenho certeza disso. Porque eu vi lá como é que é a textura. Tudo eu testei lá. Mas eu quero testar aqui com vocês. É por isso que tá, ó. Sem marquinha de dedo nenhum. Porque aqui o teste é na real, tá? Deixa eu pegar aqui o meu paninho. Porque depois eu vou limpar aqui o meu braço. E vamos começar com essas cores maravilhosas. Deixa eu dar um zoom aqui. Porque esse zoom vai fazer toda a diferença agora. Essas cores maravilhosas aqui. E, ó, essa aqui, gente, é um marrom. Tá vendo? Um marrom meio alaranjado. Mas é um marronzinho, tá? E aí, olha aqui. Olha isso. Olha isso. Olha essa pigmentação. Não tem nada aqui. Eu não passei primer. Não passei nada, tá? É só sombra pura. Olha que pigmentação maravilhosa. Essa aqui é fosca, ó. Temos três tonalidades fosca. Então, eu passei o dedinho nesse marrom. Vou passar agora nesse. E agora nesse aqui, que é o Tropical. Gente, olha essa pigmentação, gente. Olha essa pigmentação Brasil. Olha essa pigmentação. É muito maravilhosa. Muito maravilhosa, gente. Muito maravilhosa. Não é pouco maravilhosa, não. É muito maravilhosa. E, olha, são cores incríveis. Aí, temos essas três cores foscas. E aqui em cima, ó, nós temos mais duas cores foscas também. Eu vou testar agora essas aqui do meio, que são metalizadas. As cores metalizadas, geralmente, são bem pigmentadas mesmo, tá? Já é natural, ó. Nem coloquei muito pra vocês verem. Porque a metalizada já, geralmente, é pigmentada. Tem que ser muito ruim pra ter uma sombra metalizada que não seja pigmentada, tá? Tem que ser muito ruim mesmo. E elas são bem macias. Olha essa tonalidade aqui, que linda. Olha essa aqui. Gente, olha isso. Ai, meu Deus, olha isso. Olha. Ai. Vocês não têm noção. Só quem gosta de maquiagem vai entender agora esse... Hum. Né? Que a gente sente. Ai, meu Deus. E agora... Essa aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Que coisa gostosa de ser feita, Brasil. Olha. Olha. Olha, gente. Olha isso. Tá vendo? As metalizadas arrasaram. Arrasaram. Gente, essas sombras aqui metalizadas e essas aqui foscas, não parece, olhando assim, que eu paguei milhões nessa paleta? Tipo, dólares. Mas não, tá, gente? Não paguei. Foi 15 reais. E aí, vamos testar. Deixa eu limpar aqui de novo. Vamos testar. Gente, se limpa com o paninho, tá? Que tá com o demaculante. E seca. Se tiver molhado, é óbvio. Porque vai dar mais uma intensidade. Então, é por isso que eu seco de dedinho. Agora, vamos testar essas aqui de baixo. Fazer o swatch. Swatch. Não reparem minhas unhas, tá, queridas? Que... Olha. Olha isso, gente. Olha a pigmentação. Olha a pigmentação. Olha esse dourado aqui, ó. Ó. Hum, meu Deus. Vou me divertir. Vou me divertir. Irei me divertir fazendo muita maquiagem com essa paleta. E, por último, esse daqui, ó. Que é um tomzinho mais claro. Gente, olha isso, gente. Olha isso, gente. Chora, querida. Chora. Chora. Porque agora você pode. Pode comprar uma paleta de 15 reais. Que vai atender todas as necessidades. Olha essas cores. Dá pra brincar e combinar e fazer muitas maquiagens. Agora, deixa eu limpar aqui meu brocinho. E a gente vai testar nos olhos. Vamos fazer uma maquiagem agora. Bem real. Então, ó. Tá aqui com o meu demaquilante caseiro. Tá aqui, ó. Com o meu demaquilante caseiro. Que eu já ensinei pra você como é que faz. Tem aqui no canal também. E, ó. Vamos limpar. O bichinho funciona. Tá vendo? Olha isso como funciona. Tá? Tá? E tu não gasta nem de reais pra fazer isso aqui. Tu vai fazer muito demaquilante com de reais. Menos de dez reais. Se bobear. Tu tem até tudo em casa. Tá? Assiste depois. Então, tá, né. Agora que eu já testei aí no braço. Já mostrei pra vocês que cores maravilhosas. Chegou a hora de a gente ir pro... Vamos ver. Será? Como é que vai reagir aí no rosto. Se vai ficar caindo. Se vai manchar. Se vai construir camada. Agora é aquele momento. E aí... Eu quero usar... Essa cor aqui, ó. Que eu amei. Tá vendo? Essa aqui com essa. E talvez o dourado. Eu não sei, hein. Gente. Eu não sei. Tô confusa. Ai, são cores tão lindas, ó. O legal dessa palheta é que ela te dá um direcionamento, tá? Você pode usar essas tonalidades aqui. Nesse sentido aqui, ó. Nesse sentido aqui. Nesse sentido aqui. Ou nesse sentido aqui, gata. É muita opção. Muita opção mesmo. E eu estou confusa em qual opção usar. Vem cá, garota. Que agora é aquele momento da verdade. Nem vou precisar do espelhinho pequeno, o quê? Já tem um bom espelho aqui. Espelho lindo, ó. Vou botar aqui. Tá, 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 ó. Pra começar. Ai, gente. Que pigmentação. É essa. Olha isso. Gente, olha isso. Eu só encostei, cara. Eu só encostei. Nem, sabe? Fiz nada. Eu só encostei. Olha isso. Olha isso. Eu só encostei e fiz assim, ó. Que milagre é esse, gente? Isso aqui. Essa sombra é muito boa. Eu já estou quase voltando lá pra comprar outras. Porque tem mais opções dessa mesma palheta, né? Mas com cores diferentes. Versões diferentes, mas da mesma coleção. Então, e olha isso, gente. Que isso. Que isso. Eu tô passada, olha aqui. Passada com a qualidade dessa sombra. Vocês estão vendo que não caiu praticamente nada aqui, ó. Meu olho é pequenininho. Então, sempre... Pequenininho e gordinho, tá vendo? Então, eu sempre acabo... Encostando o pincel aqui embaixo. Mas isso não é o defeito da sombra. Isso aí é porque eu tenho essa parte mais gordinha. Então, eu sempre acabo encostando assim, ó. Tá? Mas olha a qualidade dessa sombra. Dessa palheta de sombra que eu comprei por 15 reais, cara. Não creio nisso. Olha isso. Gente, vocês não têm noção da satisfação que eu estou tendo utilizando isso aqui. Vocês não têm noção. Cara, o que que é isso? Não acredito nisso. Como... Como é diferente de todas as outras palhetas que eu tenho aqui. Eu tenho certeza que essa daqui eu vou usar muito porque... Ela atende muito as minhas necessidades. Demais, 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 demais. É muito pigmentada. Fiz dos dois lados. Agora, eu vou usar aquela outra, ó. Essa daqui que eu achei linda. Achei linda, linda, linda. Então, eu vou usar ela e vou passar aqui na... Na minha pauta. E ela espalha muito bem. Tá vendo que eu não fiquei forçando, ó. Pra poder espalhar. Olha como ela espalha bem, gente. Olha a pigmentação. E não espalhou nada. Bichinho é bom, hein? Passar aqui do outro lado também. Olha, eu vou passar aqui bem despertinho pra você ver. E ela constrói muito bem, ó. Tô vendo? Espalha muito bem. Constrói muito bem. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Dá até vontade de chorar. Eu nunca tive uma sombra com essa qualidade. E olha que eu compro, Luiz Anjos. Já tem tempo, hein? Mas essa aqui, misericórdia. É muito macia, muito gostosa de trabalhar. Muito satisfatória. Valeu cada centavo. Cada centavo que eu gastei. Valeu. Cada centavo. Cada centavinho. Tá? Valeu mesmo. A diferença desse aqui, ó. Pra esse, tá vendo? Você pode usar só assim, se você quiser. Mas aí, como eu quero testar as cores, pra ver como é que elas vão por cima uma da outra. Eu tô... Ó. Caprichando, tá? Mas aí vai de acordo com a tua vontade. Voltei! Coloquei o meu leque no olho, porque isso não é um cílio de postiço. Isso é um leque, tá? Eu acho muito bonito, mas ele é um pouquinho desconfortável de utilizar, tá bom? Porque ele é daquele... O acabamento dele é aquele negocinho preto, não transparente. Então, se ele é um pouquinho rígido, um pouquinho chato de colocar, um pouquinho irritante. Mas a única altinha disponível e limpo, né? Então, eu estou com o meu leque aqui. E... Estou muito triste. Que eu quebrei a minha cola. Eu fui dar um apertozinho nela e eu não sei o que que houve. Que ela... Entrou... Quebrou... E a vontade de chorar é enorme. Cara, já aconteceu isso contigo? A cola quebrar assim? Tu foi dar um apertumentozinho pra fechar? Nem forcei muito. Só dar aquele... Né? Aquela pressãozinho. E tu quebrar tua cola? Ah, meu Deus! Se já aconteceu, gente, comenta aqui embaixo. Me diz que... Ou se tiver uma solução, me ajuda. Comenta aqui, por favor. Né? Enfim, vamos falar dessa paleta. Que afinal, é sobre isso que a gente tá falando nesse vídeo. Mas não teve como ignorar esse acidente aí, né? Vale super a pena essa paleta. Eu estou apaixonada. As cores é maravilhosa. O espelho é muito bom, tá? De usar pra maquiar. Muito bom mesmo. Vê tudo com muita clareza. Ele não é um passado. É um espelho muito bom. Tá de parabéns. Facilitou muito. Eu achei muito fácil me maquiar com essa daqui. Realmente, uma sombra boa, com uma boa pigmentação. Faz uma diferença enorme na hora de se maquiar. Então, tá super aprovado. Se você tem essa paleta, cara, já utilizou, gosta, comenta aqui embaixo, tá bom? Pra outras meninas verem o feedback também. Que tem muita gente que lê os comentários pra querer saber a opinião de outras pessoas. Então, comenta aqui embaixo. Me diz a opinião também, se você já utilizou. E se você não utilizou e viu essa resenha, me diz o que tu achou. Tu quer mais vídeos assim? Gostou da paleta? Gostou do vídeo? Gostou aqui da resenha? Ficou boa? Comenta aqui embaixo. E eu estou apaixonada, gente. Já mostrei toda a minha satisfação nesse vídeo. Acho que foi, assim, muito sincero mesmo. Porque foi as minhas primeiras impressões. Eu testei aqui real com vocês. E eu tô encantada. Olha que pigmentação. Foi muito fácil de me maquiar com ela. Então, com certeza, eu super indico você, se você quiser comprar uma dessas paletas aqui da coleção Louis Ansi, tá? Nesse modelinho aqui, tem de outras cores. Vou passar aqui pra vocês as outras cores, ó. Tá? São essas cores aqui também que tem. Com outros nomes. Mas são tudo da mesma coleção. Vale super a pena. Se você gostar de alguma delas, vale o investimento, tá? Porque eu tô apaixonada. Super válido. Bem baratinha. Muito baratinha. E, Louis Ansi, vocês sabem que eu te amo. Não tá nós aqui, por favor. Obrigada. Um super beijo. Até a próxima. Tchau. E no final desse vídeo eu vou deixar o vídeo que eu falei aqui. Todos os vídeos que eu falei aqui pra você assistir. Fui! Tchau. 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 Tchau.